Música Opa! Bluza! Aqui é o Enchard e vamos Mais um vídeo de Crash Bandicoot 3 War Pit! Vamos fazer Aonde a gente é parado aqui Vamos continuar aonde a gente é parado fazer a missão A fase Making Waves que também é com a Coco Olha lá o Crash Vai ser esmagado aqui E a Coco vai entrar na fase Like a Ball Beleza, agora a gente espera Um pouco carregar, apareceu ali Tem uma setinha indicando pra onde a gente tem que ir Dá uma volta aqui, como é que faz Aqui, tá bom? X acelera É tudo que eu preciso saber que X acelera Ali tem uma rampa Eu lembro que tem um bagulho direcional Dessa rampa, você aperta pra cima, ela vai pra cima Aperta pro lado, ela dá um super Giro Aí ó, deu um giro As vezes ela Ela, ela, você fica apertado pra Pra cima, pra baixo Ela vai pra cima, pra baixo, pra cima Ela vai pra baixo, ó, ela afunda Então eu falei tudo errado no começo Mas agora eu me redimi falando certo Você aperta pra baixo pra ela dar a voltinha E subir mais Para que você possa sim Pegar todas as As caixas Mas tomando muito cuidado Com essas Bombas Piratas Do mal Malditas Bombas Piratas Do mal Uh, moleque Ah, o cara do réu vai me bater Ah, moleque Beleza Então vamos pegar aqui Tem um checkpoint Deixa eu ver se eu não perdi nada Não, pelo jeito não Dá uma aceleradinha A câmera já volta Vamos ver se consigo pegar Aí, tranquilo Primeira fase Ainda estamos no primeiro mundo No primeiro warp run Então é tudo De buenas Eu lembro que essas garças aí Que voaram agora A gaivota Que voa agora Matava a gente De alguma forma Eu não lembro como Beleza Já pegamos aqui O nosso cristal Que marca o meio da Mentira Eu não sei se ele marca o meio da Faz O louco Vocês viram isso? Eu passei Coladinho com o Gugu ali Tá bom Pera lá Acho que nem existe Esse bloco Que eu falei Coladinho com o Gugu Seria meio estranho até Beleza Então vai lá Pega tudo Boa Boa Tô muito pegador Olha só Ela vira Dá um tabu Caraca Caraca Olha os reflexos Ah falando em reflexos Eu não sei o que tem a ver Com reflexos Pera lá Eu esqueci Não tinha o checkpoint? Eu esqueci alguma coisa Não? Falando em reflexos Eu 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 tô ajustando aqui a câmera Pera lá Boa Ficou a mesma coisa Eu Ah Tava perdendo o checkpoint Ali ó Eu Eu zerei hoje Dia 27 do 8 Às 5 da manhã Eu zerei O jogo Bioshock Infinity Infinity Infinite E Caraca Que jogo maravilhoso E eu já descobri Qual que é o jogo Que eu vou trazer Pra vocês Pra girar Em live stream Quando eu começar A fazer Live stream Que é o Red Dead Red Dead Não É o Que raiva Oh Tá mancando Tá mancando aí Hein mano Vale a pena Eu ficar pegando Tudo As 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 caixas Pera lá Opa Eu não gosto muito Dessas fases De De lanche Aqui Mas tudo bem Acho que a gente já vai acabar Por aqui A gente tem que chegar Naquela caveira Do New Daquela Naquela Putz Caverna De caveira Putz Grila Ah Eu vou parar De tentar pegar tudo Tá pessoal Vai demorar demais Já deu 4 minutos Só numa fase Que se dane Dá pra pegar tudo É fácil Se tiver alguma coisa Difícil de pegar Se tiver alguma Dificuldade De novo Postem aí Nos comentários Que eu aviso Esse aqui não tem Putz Grila Agora eu vou fazer Tudo errado Fazer tudo errado Não é legal Acho que ele quer Que eu pegue todos Por isso que ele não tá Me deixando passar Sem Sem não pegar As coisas É ó Ó Pera Calma Olha Boa Boa ó Tinha uma coisa aqui Que eu Ah não tinha pego sim né Aqui ó Também é o único lugar Que dá pra ir Aquele cara de barco Que me matou Da última vez Ah a gente vai deixar Só uma Opa Só uma Vai ficar restando Só aquela lá Aí duas Pronto Eu acho que foram né Duas Tá bom Cara eu fiquei 5 minutos Numa fase só Eu não vou tentar Pegar todas Tá Olá Liberamos o boss Battle Beleza Tiny Tiger Vamos ver Qual é Desse boss Entramos aqui Na máquina do tempo Congeladora Crash Coco Roubaram os cristais bonitos Tiny luta Para pegá-los Na Na arena Na arena Na arena Tá Ali a gente viu O New Cortex Como Cesar Tem uma plateia Ali Que é Essa plateia É tão boa Quanto a plateia Do WWE Dos jogos de hoje De papelão Assim mesmo Beleza Pelo que eu me lembro Ele vai dar umas garfadas Muito loucas Aqui Um, dois Três Oh Não trava não Aê Agora eu vou lá E toma Tiny Tiger Só tem Três vidas Oh louco Que isso Jovem Ele vai soltar Os leões Oh 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 louco Eu sou muito bom O tigre está Comandando Os leões Como é que pode isso Toma Você vê que ele tem Um escudo no braço Tipo do Kratos Acho que Ah Então pessoal Como eu ia dizendo Acho que o pessoal Que fez o Kratos Lá Roubou A ideia De escudo Do Tiny Tiger Mentira Deve ser alguma coisa Bem Bem certa Para os leões Que é a mesma ideia Deve ser alguma coisa Que existia realmente Só que a do Kratos É mágico E Boa Acabou Quebrou o garfo E a gente ganhou Isso aqui Super Charged Body Slam Para um mais poderoso Belly flop Pressa X Botão Para pular E pressa Circle Botão At the top Of the Triangle Para continuar Que estranho Tá bom Isso aqui É tipo Ele pula Dá uma girada E pá Dá meio que um slap Bem feito Children Obrigado Por derrotar Tiny Você tem Unlocked a gate Para a próxima Time Travel Área Volta Para o centro De este Time Twister E save Se quiser Progresso Se quiser From there Você vai ver Que a gate To the second Time Travel Area Is now Open Holy Moly Ele só falou Que eu fiz muito bem Por detonar Com o Tiny Eu abri A nova Novo lugar Aqui Ele falou Que eu posso salvar Aqui no centro Também E que eu abri Aqui Da Arábia Saudita Dá tempo de fazer Mais uma? Acho que não Não é pessoal Ah Jeweez Ah Eu vou fazer Porque eu sou muito Vida louca Tá bom O Que eu quero jogar Esse jogo Por que? Por que você deve continuar Ser um Torn Em nosso Sino O O O O O O Tiny Era um bom Pessoal Ele O Todo E Tudo Mas Um bom Sino Entrou Entrou lá E falou Tipo Ah O Cortex O Tiny Era um Cara bacana Mas Ele era Ele Odiava Todo mundo Ele odiava Todo mundo E blá 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 Mas ele era Um louco Quase morri Aqui ó Você usa aqui o Body Slam Mas ele Mas ele tinha um coração bom Por favor Seja mais razoáveis Uh Ai Peguei errado Não Por favor Seja mais razoável Razoável Com os meus Minions É tipo os meus capangas Da próxima vez Sim O cara tava tentando me matar Vé Era lá Ele conseguiu até Um leão me devorou Se ele não Não se esqueceu Eu espero que você É É louco Beleza Aqui a gente já quebra aqui E já Ó Pera lá Ah não Joguei fora o negócio Checkpoint Nossa Pra alguns instantes Eu pensei que era uma máscara Que eu tinha pego ali Cara Dá uma olhada Nessa música Ela é muito épica Muito épica Tá bom Vem cá Sapo Ah Um louco Que strike Pera Para de travar Jogo Inútil Puts Grila O que que tá O que que tá acontecendo Fala pra mim Beleza Beleza Vamos lá Sai daqui Amigo Amigo Olha só Olha só O louco O louco Não acredito Nisso Quase matei a galinha Não sei se dá pra matar a galinha ou não Essa travada tá me enchendo o saco Tchau mano O bagulho aqui é mais louco Cês não tão sacando Rib rib, tchau rib rib Esse bodinho do mal Lembro do bode da Do Crash 1 Era um bode? Era um javali Daquelas fases de Da ponte, era difícil pra caramba Não chega aqui não Para no buraco Cara, essas travadinhas são muito chatas Eu não sei porque tá travando Meu computador aguenta isso Traps é maldito Tá bom, vamos continuar aqui pegando Todas as lumpafruits Daqui a pouco a gente evolui de Bosque Sempre apanho desses sapos nojentes Olha aquele castelo ali no fundo Que bacana, tem a lua ali, o pôr do sol Na verdade, eu acho, não sei Essas músicas são muito legais Só que como eu já disse As músicas neste jogo São meio repetitivas Tipo A gente vai passar por outro Por outra fase Que vai ter a mesma música É isso que eu quero dizer Com repetitiva Mas tudo bem Vamos pegar aqui Opa Vamos ver se tem alguma coisa ali Não Mas a música é muito boa De qualquer jeito Ô Ô louco Ô louco Ô louco Ah Fiz besteira Tá vendo Tá vendo Eu tinha que pular lá Pegar aquele bagulho antes De apertar aquele botão Falei no último episódio Que as vezes o bagulho trola Me trollou Que raiva, cara Tudo bem Como eu tô aqui Pra pegar todas as As bagaças mesmo Cara, já deu 12 minutos Eu não devia ter continuado Cara Vai demorar 7 7 anos Pra renderizar o vídeo Ô Pera Deixa ele pular pra cá Uuu Menino Beleza Vamos continuar aqui Uuuu Ó Ó 2 agora Dá pra fazer um strike Sabia que eu só aprendi Uuuu Este ano Que dá pra matar esses caras Quando eu jogava antes Eu sempre passava Por eles Normalmente Sem saber que dava pra Matar o um Aquele único Véi Sem saber que dava pra matá-los Agora eu sei que dá pra matá-los Isso é legal Vamos ver se tem alguma Cutscene Não tem Ó lá Ele sai ali meio travadinho Mas sai Ali o próximo boss é o Dino 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 Eu esqueci o nome dele Mas enfim Jingle Die Eu acho Bom, enfim Então isso foi isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado Para assistir E vocês Põe raro Enquanto esse vídeo Saúde E é isso aí Pessoal Adeus Muchachos De novo De novo Tchau, tchau.